Pessoal, boa tarde! Aqui mais uma vez, professora Samanta com vocês e hoje a gente vem aqui por um motivo bem especial. A gente vem tratar de algumas dicas bem quentinhas a respeito do direito civil para a prova da AB, tá? A gente vai publicando outras para poder dar mais ânimos, mais gás para vocês. Vamos começar com a primeira aí hoje? Olha só, dá uma olhadinha aí na tela. O que a gente vai tratar hoje? Classificação dos contratos quanto aos efeitos. O que eu quero aqui? Eu quero fazer uma distinção da classificação dos contratos com a natureza jurídica dos contratos. Sob que aspecto? Seguinte sentido, todo mundo já sabe, né, quem já estudou essa matéria contratos, que a natureza jurídica dos contratos, nós temos duas possibilidades. Ou o contrato, ele vai ser considerado bilateral ou ele vai ser considerado plurilateral. No que isso consiste dizer? Bilateral, ele será se existirem duas ou mais pessoas pactuando o contrato. Mas, se existirem mais do que duas, esse contrato será plurilateral. Só que essa natureza jurídica do contrato, de ser bilateral ou plurilateral, não tem nada a ver com o que a doutrina chama de classificação dos contratos. Os contratos podem ser classificados em típicos, atípicos, reais, consensuais, né, entre outras tantas classificações solenes, não solenes. Mas, dentre elas, quanto aos efeitos, eles podem ser classificados de, olha pra telinha, unilaterais e bilaterais. No que consiste dizer classificação dos contratos no aspecto unilateral? Significa dizer que apenas um dos pactuantes possui direito e apenas um dos pactuantes possui dever. Por exemplo, contrato de doação. O doador tem o dever de fazer a doação. E o doatário, só cai pra ele o que? O direito de receber o bem a ser doado. Então, quanto à classificação, este tipo de contrato, por exemplo, ele é unilateral. Diferente, por exemplo, do contrato de compra e venda. Contrato de compra e venda, a gente vai poder dizer, olha aqui pra telinha, que ele é bilateral. E por que ele é bilateral? Ele é bilateral porque nos contratos bilaterais, nós temos a seguinte situação. Contração. Ambos os pactuantes possuem tanto direitos quanto deveres. Contrato de compra e venda. Se eu compro um carro, eu tenho o direito de receber esse carro. Mas eu tenho a obrigação de efetuar o pagamento. Da mesma forma, a pessoa do outro lado, que tem a obrigação de o quê? De fazer a contraprestação. Então, quanto à classificação dos contratos, eu tenho uma distinção da nomenclatura diferenciada, que vocês têm que tomar cuidado, tá? Classificação dos contratos, eles podem ser unilateral ou bilateral. E isso é completamente diferente da natureza jurídica, onde ele vai poder ser bilateral e plurilateral. Qual é a relevância dessa temática aqui? Provinha da OAB, gente, e às vezes até também prova de concurso, eles trocam. Trocam as palavras e fazem o quê? O aluno acaba errando. Esse é o problema. Então, cuidado com isso daí, tá? A dica de hoje é não confundir a classificação dos contratos quanto aos efeitos, que vai ser unilateral e bilateral, um dos dois, quanto à natureza jurídica dos contratos, que pode ser bilateral, assim como também pode ser plurilateral. Tá ok? Espero vocês, faz mais uma próxima dica, tá? E a gente vai dando sequência. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho